Música Uma edição especial do projeto MP na comunidade marcou a participação do Ministério Público do Acre na Expo Acre 2014. Como ocorre nas comunidades atendidas pelo projeto, no estande montado no local, a população teve acesso aos serviços do Ministério Público. Membros e servidores voluntários estiveram presentes todas as noites, oferecendo soluções para as demandas resolvidas de forma extrajudicial. Além do Centro de Atendimento ao Cidadão do MP, foi montada uma central de atendimento ao consumidor, envolvendo a Promotoria Especializada da Defesa do Consumidor, Defensoria Pública, Procon, Vigilância Sanitária, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Fundação Elias Mansur. Na abertura das atividades, foi realizada a premiação dos alunos da Escola Estadual João Mariano da Silva, que participaram do projeto Promotor por um Dia, cujo objetivo é levar ao conhecimento de estudantes informações sobre o Ministério Público e suas atribuições. Em junho, esses alunos fizeram visitas ao MP, participaram de palestras sobre drogas e foram recebidos no gabinete pelo Procurador-Geral de Justiça Oswaldo Dalbuquerque Lima Neto. A Escola João Mariano da Silva foi escolhida em razão de sua localização. Ela funciona no bairro Taquari, que apresenta altos índices de vulnerabilidade social. A programação também incluiu uma visita a uma unidade socioeducativa, onde os alunos conheceram de perto a realidade de jovens que cometem atos infracionais graves. No Ministério Público, eles viram como vivem as pessoas que escolhem estudar, e no Centro Socioeducativo, as que escolhem outros caminhos. Olha, eles gostaram bastante, né? Eles causaram todo um alvoroço dentro da escola participar de um projeto de tamanha grandeza, né? Então, eles ficaram bastante eufóricos no princípio, quando souberam que iam sair da escola para visitar no primeiro momento o Ministério Público. E hoje aqui, qual a expectativa deles para saber quem foi o vencedor, né? Uma grande expectativa, né? Nós não anunciamos os três primeiros lugares, dentre todas as redações que foram produzidas, e eles estão a uma expectativa enorme para saber quem foi o vencedor. E a qualidade das redações, como é que foi? Muito boas. Na verdade, ficou até uma dificuldade grande da parte da coordenação de selecionar os três textos que seriam os premiados, né? Mas, na verdade, todos os textos estavam muito bons. O projeto incentiva os adolescentes a produzirem uma redação sobre o Ministério Público e premia os autores dos melhores textos. Antes do anúncio dos vencedores, o procurador-geral anunciou que o Ministério Público vai lançar uma revista com todas as redações. Vestida de beca com uma medalha e um certificado, Otacília Anastácio, que ficou em primeiro lugar, revelou o que a inspirou a escrever a redação com o título Do Mundo Colorido ao Preto e Branco das Celas. Me inspirou, assim, é porque eu pensei no meu futuro como eu seria com as drogas e sem as drogas. Então, assim, me inspirou muito pensar naqueles jovens que não tiveram a oportunidade que eu estou tendo hoje. Você escreveu também que comparou o que sua mãe diz com o que você viu no MP de lição. Foi, sim. É porque, assim, tudo que ela fala, assim, me ajuda de alguma forma. Porque é só a gente ouvir. Porque é como se fosse conselho que ela nos dá. No evento, o procurador-geral garantiu que a premiação será estendida aos alunos que ficaram em segundo e terceiro lugar. O projeto promotor por um dia é realizado em parceria com as Secretarias Estadual e Municipal de Educação e Fundação Elias Mansur. O promotor, Adilson Oliveira e Silva, presidente da Associação do Ministério Público, que também é parceira do projeto, participou da entrega da premiação. A solenidade marcou ainda o início das comemorações do 51º aniversário do MP e contou com a participação de autoridades, servidores e membros da instituição, entre eles a corregidora-geral do MP, Cátia Regiane de Araújo, o procurador-geral adjunto para assuntos institucionais, Carlos Maia, e o secretário-geral do MP, Celso Jerônimo de Souza, e ainda o promotor, João Pires. Também participaram o procurador do Estado, Davi Laerte, que no evento representou o governador Tião Viana, o procurador do município de Rio Branco, Pascal Calil, representando o prefeito Marcos Alexandre, a juíza Thaís Borges e o controlador-geral do Estado, Edson Manchini. Olha, é de muita felicidade, de muita alegria, nós podermos estar aqui participando, sendo protagonistas também, desta festa maravilhosa que todos os anos é realizada aqui em Rio Branco. E a maior alegria ainda também é de poder estar premiando os nossos alunos que foram conhecer o Ministério Público, que tiveram oportunidade de fazer redações a respeito da instituição, consequentemente tiveram um melhor conhecimento do que seja a instituição ou o Ministério Público. E nós estamos certos de que nós estamos não só formando cidadãos de bem, mas quem sabe até futuros promotores, procuradores de justiça, advogados. É uma alegria muito grande estar aqui. Música 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 Música